Gente, eu passei e não acreditei nesse seu nome de covardia. Esses cones são seus? Não, eu passei aqui agora e vi ele aí, chamei ele. Olha que covardia, cara. O cara tá se deitado aqui, ó. A empresa vem e coloca cone. Isso aqui é uma palhaçada. Nem com bicho se faz isso. Nem com cachorro se faz isso. Aí pega um ser humano aqui, mete os cones e larga o cara aqui no meio da estrada. Isso aqui é uma palhaçada. Sabe, gente? Covardiça aqui, ó. Na curva, numa ponte. Peguei ele aí, ó. Gente, isso aqui eu fico indignado, mano. Indignado. Cachorrada desses caras. Meteram os cones aí, ó. Peguei o cara no colo, botei ele no carro aqui pra achar a casa dele. Isso é uma palhaçada.